Tô tomando uma coça pra fazer parte de pelos, sei que depende da referência, mas eu olho a foto e me embolo. Alguma dica pra melhorar? Tenho, uma dica muito foda. Robson, presta atenção no bloco que você tá fazendo. Se você precisar, dobra a referência, tá? É uma ótima dica quando a gente se perde nos pelos, é você dobrar a referência, tá? Então, você tem assim ó, cara, você tem essa faixa aqui pra fazer. Você dobra essa parte aqui do rosto, dobra o pescoço pra trás e fica só com essa faixa. Porque aí você consegue não olhar o todo, você não se desconcentra com o todo. Sabe quando a gente tem vários problemas pra resolver num dia e a nossa cabeça fica assim, pensando um pouco em cada problema e a gente não resolve nada? É exatamente o que acontece quando a gente vai fazer um realismo e fica olhando pra toda imagem. Então, se você não consegue concentrar numa parte só, que nem num problema só de dia, você dobra a folha e tira do seu campo de visão todas as outras texturas que você possa ter que fazer naquela tatuagem pra fazer só aquele pedacinho. E aí você presta atenção e vai reproduzindo só aquele pedacinho. Terminou aquele pedacinho, você desdobra a folha e dobra no próximo pedaço. Desdobra a folha e dobra no próximo pedaço. E assim até terminar a tatuagem, certo? E assim até terminar a tatuagem.